Nossa! Nossa, velho! Ah, esse lado não vai! Seja muito bem-vindo ao canal do Elombre, eu me chamo Thiago Sivers e hoje tô aqui pra apresentar alguns exercícios, ou melhor, os melhores exercícios pra você poder fazer na sua casa e trabalhar o seu abdômen. Fala, Rafa, beleza? Beleza, Ti! Ó, pra quem não te conhece, faz uma apresentação rápida aí, vai, Rafa! Bom, sou o Rafael Azevedo, personal, tô fazendo esses vídeos com ti, porque eu já tenho mais ou menos uma pequena experiência trabalhando com treinamento à distância. E meu Instagram, oficial Rafa Azevedo, se tiverem dúvida, pode mandar no direct, lá tem alguns conteúdos que vocês conseguem aproveitar pra treinar em casa mesmo. Então fala aí, Rafa, o que a gente vai fazer hoje? Então vamos falar das variações do canivete. Tá. Então vamos começar pelo canivete. O canivete é um movimento que a gente vai ficar como se fosse um V ou um U, apontado pra cima. Então a partir da posição deitado totalmente no chão, vai deitar retinho olhando pra cima, vai tentar encostar a ponta dos pés. É óbvio, como a gente já falou no vídeo anterior, a gente tem possibilidades de fazer ele ficar mais fácil. Tá bom. Então essa de tocar a ponta do pé é a última variação que a gente vai fazer. A mais difícil. Exatamente. Então a gente consegue fazer flexionando as pernas sem encostar no chão, e a gente também consegue fazer ele flexionando as pernas, abraçando e colocando os pés no chão. Então a gente tem ponto de apoio e facilita um pouquinho nesse caráter. Esse exercício vai trabalhar o abdômen como um todo? É, ele é um exercício mais macro, né? Você vai ter que exigir de musculaturas mais profundas e também de musculaturas mais superficiais, vamos dizer assim. Existe esse negócio de você trabalhar só o abdominal superior, só o inferior, só o oblíquo? Como é que funciona isso? Então, Tio, isso é mais uma jogada de marketing, né? Pro pessoal dividir. O abdômen, ele tem ação geral. A única parte do abdômen que a gente consegue trabalhar é diferente dessas outras, é quando a gente faz as rotações da coluna. E aí a gente consegue utilizar o oblíquo, né? O oblíquo, ele é essa musculatura mais lateral. Não é que ela não é acionada, mas ela é acionada em menor proporção nas flexões de tronco ou nas flexões de quadril. E aí a gente precisa fazer giros na coluna pra acionar ela com maior intensidade. Então não dá pra você isolar as musculaturas, quer só trabalhar o abdômen superior. Não dá, né? Não, a gente não consegue. Você diminui a proporção de um, aumenta a proporção de outro, mas não fica sem utilizar, entendeu? Boa. Então vamos pro próximo, Rafa. O próximo a gente vai fazer o reto superior. Esse é um abdômen que eu tenho certeza que quem já fez exercício físico já executou. Os dois pés apoiados no chão, deitado totalmente reto e vai subir só a parte superior. Dentro desse movimento a gente pode fazer ele com as pernas elevadas. A gente aumenta a ação dessa parte um pouco mais superior. Você demanda um pouco mais do tronco. A gente pode deixar as pernas no chão e fazer rotações no tronco, justamente pra acionar um pouco mais o oblico. E pra ter uma ação maior ainda de oblico, a gente coloca as pernas cruzadas e aí tenta apoiar o cotovelo na perna contrária. Então você pode trabalhar tanto mais os oblicos, aí quando você faz só a flexão de tronco, então você não trabalha tanto os oblicos, né? É, você diminui a proporção e eles trabalham mais como estabilizadores. É como se ele ficasse duro ali pro tronco não ficar mexendo. Tá, então vamos pro próximo agora. O último, Ti, eu separei aqui pra gente fazer variações de prancha. Pra quem não conhece prancha, a gente vai ficar naquela posição estática com os cotovelos apoiados e aí a gente pode fazer infinitas variações. Eu separei aqui três variações pra gente fazer, porque assim, o core, ele é um complexo de musculaturas. Além da região abdominal, a gente também usa um pouquinho de glúteo, a gente também usa um pouquinho da musculatura da perna. Então nesse movimento a gente vai fazer variações a fim de estimular essas musculaturas também. E também dificulta a estabilização do movimento. Uma diferença do abdômen em relação às outras musculaturas é que ele tem uma resposta melhor quando a gente exige maior estabilidade dele. Então às vezes a gente fica trabalhando força, 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 força e não adquire força no abdômen. Justamente porque tá faltando essa outra possibilidade de ser usado, né? Em movimentos de instabilidade. Então a gente tem a prancha básica, que é com os dois pés no chão e os cotovelos a 90 graus, é isso? Os cotovelos apoiados, cotovelo bem baixo da linha dos ombros e os pés bem fixados no chão. A partir desse movimento, a gente vai movimentar as pernas e aí a gente vai subir uma perna, volta, sobe a outra, volta. O segundo movimento um pouco mais difícil, a gente vai ficar em prancha alta. E aí a diferença da prancha alta pra prancha normal é que a gente vai fazer com os braços estendidos, como se fosse uma posição de flexão. Fica com os braços estendidos e aí a gente vai tentar tocar uma mão e o joelho contrário, na posição de prancha. Isso aí já é considerado isometria? É uma isometria. A gente acrescenta, na verdade, um exercício isocinético na isometria, ou seja, acrescenta movimentação na isometria. O abdômen ele continua na condição isométrica, enquanto as extremidades elas vão se movimentar. E a próxima variação? E aí a próxima variação a gente vai acrescentar uma rotação. Ainda em prancha alta, põe o braço lá pra dentro e gira lá pra fora. Então é uma forma de estimular o oblique dentro do movimento de prancha. E aí então na prancha normal você conta por tempo de resistência e nas outras pranchas você conta por repetição? Na verdade, a prancha em si, mesmo as que a gente trabalha com esses movimentos dentro dela, o que vai contar é o tempo de tensão total. Tá bom. Porque muita gente quando vai fazer nesses movimentos, acelera. Ah, tá. Então vai fazer e toca rapidinho. Então não dá tempo do teu corpo absorver aquele estímulo. Então você, em todas as pranchas, mesmo com o movimento, você conta por tempo. Exatamente. Tá bom. Vai cadenciado. E aí então é o seguinte, Rafa, a gente passou três exercícios básicos, tranquilos, mas eles são completos pra quem quer exercitar o abdômen, mesmo do mais iniciante a uma pessoa um pouco mais avançada? Totalmente, Tia. A gente tem as variações, né? Então a gente, dentro dos movimentos mais básicos, a gente destrincha as variações desses movimentos. E aí a gente contempla desde o indivíduo mais treinado e o indivíduo que ainda não tem nível de treinamento tão alto. A gente vai fazer em breve um vídeo ensinando a você planejar o seu treino em casa, aí você vai poder pegar esses exercícios e pensar como que você vai distribuir no seu treino pra ser eficiente. Tá bom? Fica ligado que esse vídeo vai subir em breve e é até possível que quando você estiver vendo esse conteúdo aqui, esse vídeo já esteja no card e aí é só você acessar. Certo? Então é isso aí. Obrigado. Um abraço, Tia. Valeu, Rafa. Até a próxima. Falou.